Música Como é que é maldinha, sejam muito bem vindos Convosco Chubby, Chubby Bastrona E é verdade meus amigos, primeiro retro game No meu canal, primeiro vídeo retro game E convosco Metal Slag Um dos jogos mais famosos do arcade game dos anos 90 Este jogo saiu em 1900, salvo eu, em 1996 Esta versão que eu estou a jogar é uma versão remasterizada Que saiu para a PS1 em 2002 Mas isto é um vício do cacete E dá para jogar com um comandinho Pois é, dá para jogar com um comandinho Pois é Vamos então Escolher aqui o nosso soldado É indiferente, eu acho que não tem Tem todas as mesmas características, é tudo a mesma coisa É só uma questão de design Eu sempre gostei de jogar com este aqui de boné Eu sempre criei fio Exatamente Com um gandarrato de cavalo Bom, este jogo saiu em 1996 Nas arcade games Eu gastei tantas moedinhas de 50 cêntimos 50 escudos na altura Olá, estão amigos de picada Eu não saia da escola e ia jogar isto Vão dar uma escola para jogar isto É pá Isto não era para dizer Eu sou mais honesto Brutal Ai 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 É só um helicóptero Helicóptero Preciso ter cuidado Está foste Entretanto saiu o Metal Slug 1 Metal Slug 2 Metal Slug 3 Este é o Metal Slug X É uma versão remasterizada Pela PS1 O que é isto? Não é PS1 Oh, por um cacete Estou a morrer com os gols Ah, amiga Nada para dizer que não já viste Já há tanto tempo que eu já viste Já há tanto tempo que eu já viste Meu Deus Agora estas torres vão sair do edifício Nós vamos ter que andar a avançar isto Não sei para ver Estão sempre a aviar para nós Tanta moedinha de 50 cêntimos Estão sempre a avançar isto Estão sempre a avançar isto Vai para os amigos Primeiro stage Feito Ou não Agora vamos montar em cima do camelo No camelo Ei, foi logo Foi logo Passa aí Estão sempre a avançar isto Estão sempre a avançar isto Estão sempre a avançar isto Isto também é um dos jogos mais famosos dos anjos Estão sempre a avançar isto Isto também é um dos jogos mais famosos dos anjos Estão sempre a avançar isto Na unha Kingsman Já virou algum camelo a saltar Eu não Não, eu morro. Nossa, ai, e o meu cabelo. O que é isso? O instante nunca mais volta! Oh, poucazinha! Posso atar bem no gajo? Oh, meu deus! Estou para acertar bem! Nossa! Cacete! Vejam só, perdi para ai 6 vezes as moedas que o gajo já tinha que ter gasto. 50 escudos. MISSION 1 COMPLITO! Vamos fazer aqui uma missão, a segunda missão. Para terminar este primeiro vídeo Retro Game no canal Chubby, Chubby Bus Driver. Muito obrigado pelo apoio, vocês têm sido focáveis. MISSION 2 Start! Vamos começar a fazer Retro Game. Sempre gostei. Agora o Camelo fica aqui. E... 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 Espero que não demore muito. Não... Já estamos aqui nas escavações. Tão melhor não gastar isto. Eu não vou gastar isto! Não vou gastar isto! Oh, meu! E lá na frente? Hahahaha! Que saudades destes sonhos! Obrigado! Obrigado! Vai! Balheirozinho? Não! Eu tenho que fazer essa arma E agora vai. Oh! Ele transformou-me numa... Ele transformou-me numa bomba. Ah! Um bocadinho aí um porco. Oh cacete. Outra vez de loading. Vejam só quantos loadings na altura um gajo tinha que estar à espera. Veja-lhe só. E vai lá pra ser rápido. E aí 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 E aí, mais 50 escudos, mais 50 escudos Mais 50 escudos Olha… É isso aí, caramba! Ai, ai, aaaah! O que é feito deste jogo é que não há barra de bosses. Vocês não sabem quando é que ele acaba. Neste caso acabou. Passamos o segundo estágio mas estou a morrer. Ah não. Está morrendo? Morreu amigos. Passamos o segundo estágio. Morrei imenso. Já não estou habituado a este jogo. Espero que tenham gostado. Vou continuar a trazer estes retro games. Para dedicar a nossa adolescência. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. E até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Bem haja. Um grande abraço. 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 Um grande abra